Uma exposição em São Paulo reúne centenas de obras de arte em que se utiliza plantas naturais secas e prensadas. Veja na reportagem de Sidney Fernandes e Rodrigo Tedesco. Frutas, legumes, verduras e uma infinidade de plantas que depois de secas se transformam em verdadeiras obras de arte. A técnica de prensar flores é chamada de Oshibana. Nesta exposição no bairro da Liberdade em São Paulo, 300 obras revelam em detalhes a riqueza da flora brasileira. Com o tema Mundo Animal, a fauna vira o flora e encanta os visitantes. Eu acho muito bonito, descansa os olhos, dá uma leveza no espírito. Para fazer o sabiá e borboletas, Beatriz usou casca de árvore, folhas e pétalas. A maioria foi do meu quintal. Roças que você compra, você põe para secar e aí você faz essa linda montagem. De longe os quadros mais parecem pinturas, mas aí quando a gente se aproxima dá para perceber que aqui se utilizou folhas, galhos e uma infinidade de pétalas. Essa daqui, por exemplo, é gérbera, aqui tem orquídeas e quaresmeira e tantos outros materiais que a gente encontra muitas vezes numa praça ou até no quintal de casa, numa floresta ou numa floricultura. E aí é só usar a criatividade. Nesta técnica, a natureza é a principal fonte de inspiração. Nesta obra foram utilizados mais de 30 tipos de plantas. Primeiro é preciso secar e leva dias. Depois de prontas, aí é só criar os desenhos e emoldurar. Mas todo o processo exige conhecimento. Cada flor tem sua técnica de desidratação, maneira de corte, peso, tempo de secagem. Sumie faz o curso de Oshibana há cinco anos. Tem que ter paciência, capricho. Aqui, a artista usou uma planta chamada Cosmos amarelo e casca de mandioca. Nesta outra, o pelo do gato é capim dos pampas. A tela gigante foi feita por 53 artesãos da escola que ensina a técnica. Então nós utilizamos aqui rami, que é essas folhas, e depois essa faixa aqui, rosa, é pétala de rosa, e plátano, esse branco, e o mar, pétalas de flor delfínio. Além de quadros, dá para fazer bijuterias, porta-objetos, luminárias e tudo o que a criatividade permitir. É um jeito nobre de eternizar o bom e o belo da mãe natureza. A exposição vai até domingo e a entrada é de graça. Música 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 Amém.